Olá, você que tá acompanhando o repórter, fala sério, guarda municipal, civil. Vamos ver quem tá aqui, o comandante. Deusmar, como é que tá você? Tudo tranquilo. Fala pros ouvintes que tá acompanhando a programação, como é que tá as viaturas, tá trabalhando nos distritos, no povoado? Tão trabalhando tudo tranquilo, tudo na normalidade. Normalidade? É verdade. Em Laje Batata, como é que tá lá? Tudo tranquilo, um no Batata e outro na Caatinga. Outra na Caatinga? É. E pro lado de cá, macho, velho? Ali pro lado do Junco? Um no Paraíso e outro no Junco. É mesmo, velho? É verdade. E o pessoal fica de boa assim? Tudo de boa, tudo tranquilo. 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 Tem quantos no carro, mais ou menos aí? Hoje tem quatro. Tem quatro. É o senhor que fica na frente, então, hein? Comando, é. Valeu, então. Fui bom pro senhor, viu? Valeu. Olha aí. Repórter, fala sério. Você que tá aí acompanhando nesse momento. A Guarda Municipal também fica aqui, né? Na frente. Fazendo a segurança de quem chega aqui pro atendimento aqui na UPA. Deixa eu me aproximar aqui nesse momento pra ver como é que dá o atendimento nessa noite. É noite de... Então, nessa noite de terça-feira, o Dr. Rui e o Dr. Rodrigo estão dando o atendimento. Nessa noite de terça-feira aqui na unidade, pelo menos aí 160 pessoas passaram hoje aqui por atendimento aqui na unidade de Jacobina. UPA 24 horas. Distrito e região que tá acompanhando nesse momento, vem com a gente.